Música Voltando agora no segundo bloco com a Valéria Enterville, terapeuta de vidas passadas e agora ela vai falar sobre frustração amorosa. Então, eu observo realmente em terapia, faz 20 anos, quase 20 anos que eu trabalho com terapia e atendo muitos casos de frustrações amorosas. Quando a pessoa investiu, investiu naquele relacionamento, fez planos, teve muitos sonhos de se casar com aquela pessoa, às vezes até casou, às vezes até já teve filhos. Então, ela teve grandes sonhos de felicidade a dois com aquela pessoa e de repente ela se dá conta de que ela está mais triste do que feliz naquele relacionamento. E aí ela pode acabar desistindo daquele relacionamento e acaba sentindo assim como se fosse um lindo castelo de areia que ela montou, que ela criou e de repente aquilo tudo se esvai, se desmorona com uma onda mais forte, com um conflito, uma briga, alguma dificuldade que a vida apresentou. Então, é muito importante nesses momentos a pessoa se permitir viver o luto, viver a perda desse relacionamento, viver mesmo essa frustração amorosa. Então, é muito importante que ela se permita chorar, desabafar, ficar triste, que ela solte, que ela libere, que ela faça uma catarse soltando essas emoções densas, a raiva, a angústia, a dor, a tristeza, muitas vezes o medo de ficar sozinha. E nesse sentido, a terapia pode ajudar muito a liberar, a soltar essas emoções, a rever o que deu certo, o que ela fez de certo, o que ela pode rever, o que ela pode melhorar para um futuro no relacionamento. E é muito importante também a pessoa manter a fé dela no amor, porque muitas pessoas, eu já observei, elas perdem a fé num relacionamento amoroso feliz. Agora, na minha visão, não é porque aquele relacionamento não deu certo, às vezes foi até um relacionamento cármico, né? E não deu certo, a pessoa teve muitas tristezas, mas ela aprendeu com aquele relacionamento. Então, ela pode levar esses aprendizados para um futuro relacionamento e ser feliz no futuro relacionamento. Então, eu penso que é muito importante a pessoa manter o coração dela aberto para um novo relacionamento futuro que vai trazer uma felicidade para ela, que ela continue buscando a alma gêmea dela e não feche o coração com medo dos relacionamentos, porque aí a pessoa vai viver triste, ela vai viver no medo. É importante também que a pessoa retome relacionamentos dela com a família, com os amigos, faça cursos, né? Procure ter uma vida social mais ativa, né? Para que ela possa refazer alguns contatos dela, porque há muitas pessoas que, quando estão num relacionamento amoroso, se fecham para os amigos, né? Então, na minha visão, o ideal mesmo é manter sempre algumas amizades, né? Claro, amizades saudáveis que não prejudiquem o relacionamento dela, amoroso e íntimo. Então, é importante sempre ter um equilíbrio entre amigos e o parceiro amoroso. E buscar o apoio desses amigos nesses momentos, porque para a pessoa não se sentir sozinha, não se sentir isolada, ter aquele apoio da amizade mesmo, né? E se necessário for, buscar uma terapia também, porque a terapia também vai dar um apoio emocional, vai ajudar a pessoa a rever aquele relacionamento, o que ela errou para ela não errar de novo no futuro, o que ela acertou para ela levar esses acertos, né? A projetar um relacionamento mais feliz. Buscar investir em profundidade no relacionamento, não ficar só na superfície, né? Quando tiver um conflito, porque todo relacionamento tem conflitos, não tem jeito. Eles têm as pedras no caminho, né? Daquele casal. Tem os desafios a serem superados. Então, é importante a pessoa ter a disposição para investir naquele relacionamento. E não assim, aparecer o primeiro problema, já sai correndo, já joga fora. Porque aí os relacionamentos, eles são sempre superficiais e descartáveis. Há pessoas, inclusive, né, Darcy, que elas, para não entrarem na profundidade dos sentimentos, quando aparece o primeiro problema, elas já fogem. Porque elas só suportam a superfície dos sentimentos e dos relacionamentos. Elas não suportam entrar em profundidade. E aí já não é saudável. Porque aí a gente observa, né? Em terapia, eu costumo observar que essas pessoas que ficam só na superfície dos relacionamentos, é porque lá no fundo tem muitos medos. Às vezes, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de cometer um erro e se sentir culpada. Vários medos, né? Às vezes, até carrega um sentimento de culpa, porque fez alguma coisa no passado. Às vezes, até em outras vidas, e se culpou, está carregando aquele sentimento de culpa. E por isso, ela acaba atraindo relacionamentos insatisfatórios. Agora, tem aquele ditado, né? Que, ah, eu não troco de marido, porque é trocar de defeito. Então, muitas vezes, as pessoas também têm que olhar essa parte, que é uma parte, assim, todo mundo diz, mas, na verdade, ela está com um relacionamento difícil. Se ela procura uma terapia, se ela procura, né? Você, por exemplo, uma ajuda e encontrar um caminho, seria melhor do que ela começar tudo de novo, com um defeito do outro também, eu acredito, né? Vai ter que se acostumar, se enquadrar, vai ter que suportar muitas coisas com o outro também. E ali, ela, estando com aquele relacionamento, se parcialmente está bom, acho que a procura de um terapeuta, de uma terapia, ajuda bastante. E, porque trocar, às vezes, não é tanta vantagem, não é do que procurar um terapeuta. Porque o terapeuta encaminha bastante, ela vai sair de um, falar, não tive sorte nem no segundo. Então, eu vejo pessoas, Valéria, que já teve cinco casamentos, cinco. Pega um, larga, pega outro, ou mais. O que é isso? Como você explica isso, hein? No seu nível de espiritualidade. Pega um, larga de um, pega outro, tem um filho com esse, filho com aquele, filho com aquele outro. Você poderia me explicar isso? Sim, há uma explicação, sim. Normalmente, essas pessoas que tiveram muitos relacionamentos infelizes, é porque, assim, elas estão guardando mágoas, culpas, rancores nos relacionamentos. Então, o que acontece? Se ela está guardando mágoa, por exemplo, assim, ela teve uma mulher que teve um relacionamento com o homem. Aí, ele traiu essa mulher. E essa mulher pensou assim, ah, o homem não presta, todos traem. Ela fica com esses pensamentos, né? E não perdoa, fica com mágoas acumuladas. O que acontece na prática? Ela está com aquela mágoa dentro dela, e com aquela crença negativa de que o homem não presta. Ela vai atrair o que para a vida dela? Novos homens daquele mesmo tipo. Novos homens que estão com aquela mesma energia, que gostam de trair. E aí, ela vai repetindo esse padrão. Normalmente, ela não perdoa o ex, ela fala mal do ex, né? Ela não consegue aceitar que aquilo aconteceu. E por que isso acontece normalmente, né? Por que as pessoas são traídas? Muitas vezes, a gente vê em vidas passadas, Darcy, que aquela pessoa, numa vida passada, por exemplo, foi um homem que traía a esposa dele. Então, o que está acontecendo? Na vida atual, ela está colhendo aquilo que o espírito dela, numa outra encarnação, plantou. Só que ela não entende. E aí, ela fica com raiva e se sente injustiçada. E enquanto ela fica guardando aquela mágoa, aquele sentimento de que ela é uma vítima dos homens, ela acaba atraindo aqueles homens que realmente vão trair. Até que ela consiga perdoar, aceitar, e aí voltar a ter fé num relacionamento positivo, se perdoar, né? Pelas traições que aconteceram no passado, que ela mesma praticou muitas vezes. E aí, ela começa a atrair relacionamentos saudáveis. Quando ela se perdoa, aí perdoa o outro. Então, um ponto fundamental em todos os relacionamentos humanos, né? É o perdão, a capacidade de perdão. Porque nós somos todos imperfeitos. Não tem jeito. A gente vai errar. Vai dar uma mancada uma hora ou outra, mesmo que não queira. Então, quando a pessoa está repetindo muito o padrão, atraindo só homens que traem, por exemplo, ou atraindo só homens infantis, imaturos, ou atraindo só homens viciados, os viciados em álcool, viciados em jogo, usuários de drogas, é porque ela está presa nesse padrão. Tem aí alguma coisa, muitas vezes, um sentimento de culpa do espírito dela que vem de outras vidas. Então, é muito importante a pessoa entender isso para que ela não se sinta uma vítima das circunstâncias. Achar que é ela que tem azar, que ela tem o dedo podre. Porque, na prática, não é isso. Tudo é um jardim. A vida é um jardim. Então, a gente planta feijão, a gente colhe feijão. A gente planta maçã, a gente colhe maçã. Então, é importante a gente ter essa compreensão mais abrangente. Porque, senão, você olha para a pessoa e fala Nossa, ela é uma coitada. É tão boazinha e está atraindo isso. Por quê? Porque ela não está se amando. Ela está levando culpa das outras vidas. Então, é necessário que esses eus passados que estão se sentindo culpados, que eles sejam perdoados e tratados. Para que eles possam ser reintegrados na nossa alma e nos ajudar na nossa evolução espiritual. fazendo com que a gente atraia situações saudáveis, que gerem felicidade. Que a gente tenha fé, confiança no positivo. Em atrair um relacionamento gostoso, feliz. E não carregar crenças pessimistas, negativas. Porque aí você só vai atrair o que é ruim mesmo. Não tem jeito. Olha aí. Que boa explicação, né, gente? Então, eu acredito que uma palestra com a Valéria, uma consulta com a Valéria, isso vale muito. Porque quanto você vai aprender. E me diga uma coisa. Num caso assim, entra também a hipnose. Como é que é que fala? Regressão? Num caso assim, pode ajudar a regressão? Com certeza, Darcy. A regressão é uma técnica, uma ferramenta terapêutica de acesso ao nosso passado. Dessa vida, dessa encarnação e de outras vidas também. Então, muitas vezes, a gente tem um problema que a gente não sabe a origem. Por exemplo, a pessoa tem medo de se casar e ela não sabe por quê. Aí a regressão vai possibilitar que ela entenda por que ela tem medo de casar. Às vezes, por exemplo, ela era um bebê e a mãe já tinha esses pensamentos que casamento é ruim, casamento não dá certo. Então, às vezes, isso pode passar até de uma mãe para um bebezinho. Até se estiver dentro da barriga da mãe. Então, aí a pessoa tendo esse conhecimento, tendo esse esclarecimento, isso pode ser tratado. E as crenças negativas, elas podem ser transformadas em crenças positivas. Essa criança, por exemplo, esse bebê, ele pode construir um novo olhar sobre os relacionamentos amorosos. E isso se reflete no adulto que nós somos hoje. Então, é uma ferramenta terapêutica muito importante. Agora, outra coisa que você comentou sobre a terapia de casal, que eu acho muito importante também, é a pessoa, antes de terminar um relacionamento amoroso, se ela tiver alguma esperança de que aquele relacionamento ainda pode dar certo, ainda pode ser saudável e trazer alegria, ela, pelo menos, tentar fazer uma terapia de casal. Porque o terapeuta, ele estuda para ajudar na harmonia dos relacionamentos, para ser, muitas vezes, um mediador de conflitos. Então, existem várias técnicas, várias ferramentas terapêuticas na terapia de casal que ajudam a liberar as emoções e as pessoas a se limparem emocionalmente para enxergarem o outro de uma forma mais positiva. Então, pode acontecer uma harmonização daquele relacionamento, um resgate daquele relacionamento numa terapia de casal. Então, eu acho interessante, antes de terminar, é tentar, pelo menos, uma terapia de casal. Porque aí, se for para terminar mesmo, os dois decidirem que assim é melhor, pelo menos vão ter tentado de tudo, tudo que era possível. Com certeza. E aí, terminou em paz. Não ficam naquele vai e volta. Porque aí... Não fica aquele conflito entre os dois. Não fica aquela brigaiada. Com certeza. Melhor para o íntimo de cada um, para a psique de cada um. Eu acho que, se ele larga com esse conhecimento, ficam amigos. Não deu certo, mas nós somos amigos. Com certeza. O Dario falou muito bem. É muito melhor terminar em paz do que terminar em conflito, em guerra. Porque se você está com raiva de uma pessoa, você está grudado com essa pessoa em espírito. E aí, vai ficar muito difícil você atrair um novo relacionamento saudável e feliz. Porque você está grudado no ódio. Olha, boas explicações. A gente, terminando esse bloco agora, nós estamos no segundo bloco, nós vamos para um terceiro bloco que a Valéria vai discutir também o problema sério que está acontecendo aí na parte da sexualidade do homem, do homem, do ser humano, eles se sentirem tão indispostos de um novo amor, de encontrar um novo amor, uma nova companheira, de estarem usando, agora utilizando, boneca inflável, que isso não é novidade, né? Já existe há muito tempo essas bonecas infláveis, mas agora também saiu o robô. As pessoas estão trocando, às vezes, a companheira ou a companheira por um robô, a ponto que chegamos, né, gente? Eu acho que todo esse mundo nosso está muito distante. As pessoas estão muito distantes. Eu acho que a tecnologia, ela está ajudando bastante também ao homem se tornar, assim, um ser sem sentir, sem agir, um ser, assim, muito, sabe, engolindo só o produto enlatado de celular, de tudo que vem, amigos de todas as classes sociais, os mais diferentes rincões distantes, de cidades distantes. E as pessoas que estão no seu convívio ali, essa pessoa passa despercebida, a pessoa está carente, ela quer amor, tanto o filho, como o marido, como a mulher. Então, acho que a gente tem que ter uma correção muito grande nesse aspecto, que melhora bastante também a intimidade familiar. E no próximo bloco, nós vamos trazer essa questão. Fiquem ligados, tá bom? Fiquem ligados, tá bom? Fiquem ligados, tá bom? Tchau, tchau, tchau.